Muito bem, de volta com o TVC agora e neste bloco o Pulseira de Prato que traz ocorrências policiais. Ao vivo comigo, Alfredo Neto. Pois é, rapaz, o sofrimento de uma mãe que parece não ter fim. Mal se recuperou do susto, quase vê o filho morto, devido um homem de 37 anos dependente de drogas, ter sido esfaqueado no mês passado. Novamente essa mulher sofre com o vício do filho. Que novamente nas ruas, após salvar a tentativa de homicídio por crimes de furto, voltou a furtar e dessa vez o furto foi dentro da casa que mais esteve ao lado dele, da própria mãe. Alfredo Neto. É, Israel, chama atenção porque parece que nem o susto da morte foi capaz de colocar um pouco de juízo na cabeça do galego, a qual noticiamos no mês passado, no dia 18, a qual teria sido esfaqueado. E jogado em um terreno baldio, lá no bairro Guanabara, para morrer esgotado ali, devido às facadas. Após ser resgatado, ser levado para o hospital, passar por tratamento médico, se recuperar, o galego foi para as ruas novamente, recebeu alta médica, aonde nas ruas voltou a fazer o uso de entorpecente e a necessitar do furto para poder financiar a droga, o entorpecente. A mulher, de 59 anos, mãe do homem de 37, procurou a terceira DP, aonde registrou o boletim de ocorrência na data de ontem, pelo crime de furto. Segundo ela, o filho teria furtado da residência uma TV de 42 polegadas e também uma bicicleta, a qual ela utilizava. Assim que furtou a bicicleta e a televisão, o mesmo teria sido levado para uma boca de fuma, onde teria dado como pagamento para receber em troca o entorpecente, o crack. O caso foi registrado na terceira delegacia de polícia civil, que já abre um inquérito e tenta localizar essa boca de fuma, onde foram vendidos esses produtos, para fazer o ressarcimento desses produtos para a vítima, tentar recuperar para a vítima. Infelizmente, Israel, várias famílias em Transagoso vêm sofrendo com a dependência química dos filhos, irmãos e até mesmo pais e mães, por conta de não ter aqui em Transagoso um local específico para tratamento desses dependentes químicos. A polícia militar e a polícia civil vêm fazendo o trabalho de combate a essas bocas de fuma, mas infelizmente é um trabalho de formiguinha, porque a polícia militar e a polícia civil, quando fecham a boca, praticamente duas reabrem no local ali para poder suprir essa necessidade. E sabemos que o tráfico de drogas, mesmo sabendo da penalidade um pouco mais severa, os criminosos não têm se intimidado com a punibilidade e têm praticado o crime tranquilamente, mesmo com a polícia redobrando os esforços para tentar combater esse tipo de crime. Israel. Israel.